Novo amor ou reconciliação, o que está nos seus caminhos? Mentaliza a sua situação e faça a sua escolha das cartas. Opção número 1 é o cristal da cor amarela. Opção número 2 é o cristal da cor vermelha. Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, novo amor ou reconciliação? Bom, aqui sinceramente fala de uma reconciliação. Uma pessoa que está afastada ou afastada de você, que te bloqueou, essa pessoa volta pra sua vida. É uma reconciliação que vai acontecer. Demora só mais um pouquinho, mas a situação vai ter uma mudança positiva. Opção 2, o cristal vermelho, novo amor ou reconciliação? Aqui claramente é um novo amor que vai trazer uma alegria pra você. Alguém que você está conhecendo, você já pensa nessa pessoa, vocês estão trocando algum tipo de mensagens, estão tendo algum tipo de encontro. Alegria chegando, uma pessoa nova na sua vida. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Não sei se easier. De acordo com respeito Pergunto 5 Perguntas por um valor simbólico. E aplicativa da promoção do hahaha Se handler do um valor simbólico. Olimp taxa. Doce. A CIDADE NO BRASIL